O que é a marca da casa? Bem-vindos aos momentos que eu faço com a marca da casa. Eu chamo Olga Jorge e venho mostrar como pôr um foco de encastrar num pavimento exterior. O primeiro passo é desligar a luz do diferencial correspondente ao quadro elétrico. O segundo passo é fazer aqui a medida do pavimento para depois fazermos um corte circular. Eu vou começar por fazer aqui a medida. Aqui neste caso é o contrário. Depois de feita a marcação, vamos fazer então passar ao corte. Depois com a parafusadora e uma broca craniana, com a medida que é necessária, neste caso é de 10,5 centímetros, vamos fazer então a furação. Vamos começar então a fazer o furo. Já que fiz a marcação, será depois aqui no centro, onde vai ficar a broca. Depois é fazer pressão, um bocadinho, levemente. E então vou passar à próxima, em que já tem o furo feito. Será esta. Depois do furo feito, ela ficará assim. Esta é a parte da madeira que fica depois. E ficará então este furo onde depois é colocado este postigo, que é a parte plástica que vai fazer a proteção do foco. Entretanto, vamos passar ao passo seguinte, que neste caso é fazer a ligação dos cabos elétricos. O primeiro passo que se tem que fazer, eles aqui já estão colocados, mas vou demonstrar. Tem que neste caso, desnudar aqui os fiozinhos condutoras. Pronto, fazer aqui uma dobragemzinha, para poderem entrar bem. Será passada aqui. E será colocada então. Só pôr isto para aqui. Este vem para aqui. Só aqui para usar. Já está. Próximo. O da terra será sempre no meio. E depois temos este, o azul, que será no N, que é o neutro. Pronto. Depois, vou só colocar isto para aqui. As espessinhas são aparafusadas. As espessinhas são aparafusadas. O maco. Não se tornaور. Ou aparafusadas. É aqui. E aí? Isso aí? Obrigado. Pronto. Se quiser então fazer uma nova ligação, onde pode depois colocar outros focos de encastrar, tem esta peça aqui, onde pode fazer a ligação dos fios e fazer então uma ligação em série, por exemplo, de focos de encastrar, então usando esta peça. Depois desta parte estar montada, o que é que temos que fazer? Temos que retirar estes parafusinhos daqui, para fixar depois esta peça ao postigo, a esta parte aqui de plástico. Passamos então o cabo aqui para dentro. Este depois tem aqui umas furações, vamos aqui de encontro com a furação. Prontinho. Que é aqui, agora vamos colocar os parafusos. Pronto. Depois de colocados os parafusos, nós vamos então colocar aqui o vidro, primeiro, e depois vamos colocar esta peça de cima e a parafusar. Prontinho. Já está. Depois então de acabar de se colocar, é só depois então fazer a ligação e depois é ligar à luz. mas não há assim mais nada para fazer. Espero que tenham gostado e até à próxima. Aplausos. Aqui everybody! Podemos lá.